O ex-presidiário Lula fez uma live com o governador do Piauí, Wellington Dias, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Poste Padilha, e o deputado federal, Paulo Pimenta, que dispensa adjetivos, já tem muitos codinomes na lista de propina da Odebrecht, na qual atacaram diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Lula também não poupou o ministro Paulo Guedes, que, segundo ele, só pensa na economia. Vamos acompanhar. Outra coisa que eu acho grave, que não temos que discutir, é que nós estamos discutindo saídas econômicas como se nós tivéssemos um tempo de normalidade. Eu vejo o Guedes toda hora na televisão, o Guedes ainda continua só falando nas reformas. Eu não sei como é que ele não falou ainda que somente as reformas é que vão salvar o Brasil do coronavírus. Eu não sei, porque o que ele está esperando é o momento de dizer o seguinte, agora só tem uma saída, é vender a Pessoal, é vender o Banco do Brasil, é vender o BNDES, é vender a Caixa Econômica Federal, é vender o Pada, é vender o BNB, é vender a alma ao diabo, só falta dizer isso, para ver se encontra uma solução. Quando está ficando cada vez mais claro de que somente um Estado forte, somente um Estado com poder de decisão, somente um Estado com coragem e decisões políticas pode resolver esses problemas. É curioso o Lula falar em vender a alma ao diabo, algo me remete, me fez lembrar da Dilma, quando disse que abraçaria o diabo, que em eleição se abraça o diabo. Quero te ouvir, Augusto. Ele é um caso de polícia se manifestando sobre assuntos políticos. Quando houve a crise, a epidemia do H1N1, ele disse exatamente isso, que ele não estava preocupado com essa gripinha, não. Ele falou, ele falou, tem vídeo que mostra isso. Ele estava preocupado com a economia. O Brasil não pode parar de trabalhar por causa de uma gripe. Ele disse. E mais, por que se preocupar com a saúde, se o sistema que ele disse ter criado estava próximo da perfeição, disse isso em 2008, ele dizia que quando passava em frente de uma UPA, ele tinha vontade de se internar. Aí tinha qualquer gripe, corria para o sírio-libanês, porque ele não é bobo nem nada. Jamais passou perto de qualquer coisa ligada ao SUS, que, repito, segundo o ex-presidente presidiário, tinha permitido que o Brasil chegasse perto da perfeição em matéria de atendimento à saúde. Olha a perfeição aí. Olha a rede pública de hospitais. Não tem leito de UTI, não tem respiradores, a menos que a Dilma tenha acabado com todos. Eu acho que, pelo raciocínio do Lula, com a Dilma, o sistema de saúde que estava próximo da perfeição passou da perfeição. Então, não entendo. No país do Lula, olha, mas não há epidemia que provoque qualquer ameaça de colapso do sistema de saúde. Que é isso. Então, os hospitais funcionando, os médicos, está sobrando equipamento. Quer dizer, um mentiroso, corrupto, lavador de dinheiro, dando palpite ao lado do Montanha, que vulgo Paulo Pimenta, é mais conhecido como Montanha, que aparece ali olhando como quem está, aquelas crianças que vêm e têm aquela visão de Nossa Senhora em filme português. Não é? É isso aí, o Lula, são assim os seus devotos. Zé Maria Trindade, vai daí, Zé. Parece até piada, né? Mas olha, Augusto, você tem toda a razão. Me explicam aqui médicos que entendem da saúde pública brasileira, não só daqui do Distrito Federal, de que, na verdade, a saúde brasileira não foi colapsada pelo coronavírus. É porque ela já estava colapsada. médicos dizendo que para conseguir uma UTI sempre foi um drama. É preciso mil avaliações porque não existe. Em alguns casos, e não são raros, né, familiares entram, entravam, né, na justiça e uma determinação, uma determinação judicial obrigava os hospitais a internar os parentes. Em alguns casos, aí, quem não tinha plano de saúde encontrava no judiciário exatamente esse apoio. e o judiciário determinava, né, que o prefeito ou que o governador comprasse uma vaga no hospital particular para internar parentes. Veja o tamanho da encrenca, veja o tamanho do constrangimento para um parente ter que recorrer à justiça. Alguns recorrem, inclusive, à justiça pública, o advogado, advogado público, para, defensor público, para exatamente internar um parente. Então, o coronavírus não colapsou a saúde brasileira. A saúde brasileira, pública principalmente, já estava colapsada. É por isso que é preciso mil cuidados, é preciso montar hospitais de campanha, exatamente porque naturalmente não há. nesta época do ano começa um processo muito complicado de aumento de internações em decorrência da gripe que vem do sul, lá já começa o frio e começa a gripe e o país inteiro. Então, naturalmente, todo o sistema de saúde estaria, nesse momento, colapsado e ninguém nunca falou nada. Eu estou dizendo isso para afirmar que esta é uma herança, é uma herança do governo do ex-presidente Lula, do governo do PT e mais ainda, esse discurso aí contra o atual governo, ele, na verdade, está errado tecnicamente e é uma desonestidade intelectual porque a equipe econômica é liberal, foi eleita com esse discurso, o presidente Jair Bolsonaro, candidato, dizer que o Paulo Guedes era que seria o condutor da economia, e ele, todo mundo conhece o discurso liberal e que agora está indo na contramão do discurso do presidente Jair Bolsonaro e colocando forte o Estado na economia porque há um momento, vamos dizer assim, especial, momento de emergência. Então, todos os preceitos da economia liberal foram colocados de lado momentaneamente enquanto se resolve essa situação. aí vem o ex-presidente Lula da receitas, está totalmente errado, ele não sabe, perdoe porque ele não sabe o que diz, perdoe, mas depois de cumprir a cadeia.